Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa live de hoje, momento muito especial de aprendizagem, uma oportunidade principalmente para quem trabalha com pesquisa, quem está na área de pesquisa, o pessoal do Laboratório de Neurociência do Exercício, que eu acho que deve estar aí em peso, se não assistindo agora, mas no momento futuro. Essa live vai estar gravada no nosso canal e a convidada de hoje é a doutora Fernanda Rueda, que vai falar sobre como mostrar os efeitos do exercício físico utilizando exames de neuroimagem. A doutora Fernanda Rueda é professora do Departamento de Radiologia da UF, a Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e médica radiologista do grupo DASA. E eu agradeço muito a participação dela, porque na verdade é uma grande questão sempre de todos nós que pesquisamos sobre o efeito do exercício físico no cérebro, como a gente entender esse efeito na estrutura cerebral. E os exames de neuroimagem nos últimos anos vêm aumentando muito o nosso entendimento dos efeitos do exercício físico na cognição. bem, se não fosse essa evolução tecnológica dessa área do conhecimento, com certeza a gente não poderia trazer tantas evidências significativas nesse campo de estudo. Então eu vou te chamar agora para a nossa sala, doutora Fernanda Rueda. Muito obrigado pela sua presença e é um prazer estar aqui contigo hoje, para a gente gerar um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo. Para mim também vai ser um momento muito aprendizado. Obrigada, Walter. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Walter, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho do meu dia a dia, não só como pesquisa, mas como função do trabalho mesmo, com relação à neuroimagem e todo esse pós-processamento e essas técnicas novas que apareceram para contribuir com todo esse desenvolvimento do entendimento das doenças e do que, no caso aqui, o exercício pode trazer de bom e trazer de saudável, não só a nível do corpo, como a gente vê mais fácil, mas também principalmente a nível cerebral. ótimo. Então, tomara que a Cristina possa ouvir depois. Então, retornando aqui, então, esse estudo é um estudo que é de oito meses de exercício físico, de uma intervenção de exercício físico que foi capaz de alterar a integridade da substância branca de crianças obesas. Então, foi um estudo que utilizou 18 crianças de 8 a 11 anos de idade com sobrepeso. A intervenção durou oito meses e, como eu disse anteriormente, ele descreve, o estudo descreve essa intervenção de exercício como uma intervenção de exercício aeróbico, mas, na verdade, quando a gente vai olhar o método, a gente percebe que tinha pique-pola, tinha jogo, ou seja, tinha interação, tinha tomada de decisão, provavelmente a gente tinha alguns exercícios que envolviam uma habilidade motora dessa criança para se desvencilhar, agilidade, outras variáveis da aptidão física que podem estar influenciando nesses desfechos cognitivos e nesse resultado também na estrutura cerebral. Uma vasta literatura, inclusive esse estudo é de 2014, os estudos mais recentes, já tem uma descrição mais criteriosa dessa intervenção de exercício, principalmente destacando outras variáveis como o nível de interação durante esse ambiente da prática de exercício, se há uma maior complexidade motora das tarefas motoras dessa prática, se há tomada de decisão, se é uma atividade de tarefa aberta, onde normalmente vai ter mais engajamento cognitivo. Eles tinham pique-pola, pique-pola, tomada de decisão o tempo todo, o tempo todo a gente tem que tomar decisão, fugir, calcular tempo, distância, e isso é diferente de você simplesmente estar dentro de uma bicicleta com o mesmo nível de intensidade desse exercício. No entanto, houve tensão pedagógica na intensidade, um controle apurado dessa intensidade, mantendo a criança num nível de intensidade alta ali, e ele defendeu que, na verdade, o exercício era uma intervenção de exercício aeróbico, mas a gente entende que tinham outras variáveis. Antes e depois dessa intervenção, todos os sujeitos participaram de exames de ressonância magnética com tensor de difusão e a tractografia foi realizada para isolar o fascículo sinado. E o grupo de exercício mostrou uma maior integridade da substância branca em relação ao grupo controle. Vocês acharam que são consistentes com a literatura que já está bem estabelecida, sugerindo os efeitos benéficos do exercício físico na substância branca, na integridade da substância branca. E agora, finalmente, a gente pode passar essa fala para a doutora Fernanda Rueda, para ela comentar esses... Bom, então, acho que a ideia é a gente tentar mostrar um pouco sobre o papel da neuroimagem, né? Como funciona o DTI. Eu só queria que alguém escrevesse aqui, se está tudo bem, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, que daqui a pouco eu vou compartilhar e aí a gente perde o chat. E aí a ideia é a gente tentar entender o que é o DTI, como ele funciona, como isso pode agregar informação e como é a tratografia, que é a imagem que está representando esse artigo que o Walter estava comentando. Então, eu vou começar, eu vou fazer um share screen aqui. E aí, aqui eu queria começar trazendo um conceito da difusão. O que é a difusão, que é o que a gente mede no final lá no DTI? Então, isso aqui, como a gente está vendo, são moléculas de água e elas estão difundindo livremente. Quando a gente tem uma difusão livre, a gente imagina que a molécula de água, ela tem essa capacidade de ir em qualquer direção, sem nenhum tipo de obstáculo. E a gente chama isso de difusão facilitado. Quando a gente olha, para tentar localizar, e dentro do cérebro, essas alterações, a gente chama de movimento browniano, né, lá da física, a capacidade de ir para qualquer lugar, em qualquer momento. E quando a gente tem uma restrição à difusão, que a gente identifica na sequência de difusão, isso acontece no AVC, no derrame cerebral, por exemplo. A gente vê que existe um processo fisiopatológico dentro da célula de acúmulo de líquido intra e extracelular, que faz com que essa movimentação não seja mais isotrópica, não seja feita em qualquer direção, mas sim numa direção determinada por conta dos obstáculos que surgem. E o que isso tem a ver com o DTI? Onde a gente chega nesse ponto, né? Então, essa é a imagem de restrição à difusão, para quem nunca teve experiência de ver um AVC, a gente vê brilhando na sequência de difusão, a gente vê com o sinal hipointenso, como a gente chama, aqui no córtex ocipital, no mapa de ADC, e isso confirma que é um edema citotóxico, que houve uma restrição à difusão dessas moléculas de água que acontecia normalmente no parígono encefálico. O que que a difusão tem a ver com o DTI? Que é a tratografia, que no final vai dar a tratografia, que é exatamente esse método usado. Se a gente imaginar que esses aspargos são os tratos de substância branca, a gente vai entender que a molécula de água não vai passar entre esses aspargos de qualquer forma. Ela vai ter que ter uma orientação para passar nessa localização. E é aí que entra o estudo do tensor de difusão e o estudo do DTI. Então, quando a gente tem a molécula de água que se difunde de qualquer jeito numa difusão isotrópica, e a gente vai para o DTI e ela volta para essa difusão anisotrópica, a gente está medindo a capacidade de orientação da molécula de água. Então, o que que isso quer dizer? Se eu tenho os tratos de substância branca representados aqui em preto, a molécula de água se difunde mais facilmente ao longo desse eixo do que contra esse eixo. Então, é uma coisa mais intuitiva da gente pensar que eu tenho um copo d'água, onde a água vai livre para qualquer lugar, e agora eu estou botando um macarrão lá dentro. Estou pegando um pacote de macarrão e colocando dentro daquele copo de água. Exatamente a organização do cérebro que a gente tem. Os tratos de substância branca são estruturas extremamente compactas. O que que é o trato de substância branca? O neurônio, ele está lá no córtex, o corpo do neurônio. E aí ele faz o córtex, que é aquela camada mais externa do cérebro, e depois ele tem o axônio, que é o corpo dele inteiro, né? Vamos dizer que seja a perna do neurônio. E ela vai fazer uma perna bem comprida, até ele se ligar em outro neurônio. E por aí fazer a sinapse, então, ligação de neurônio com neurônio. Muitos neurônios, os neurônios motores, por exemplo, estão lá no córtex primário, e eles vão fazer uma conexão com o segundo neurônio, que pode ser na medula, por exemplo. Então, esse axônio, ele pode ser bastante comprido, e vários axônios juntos, que são envolvidos pela bainha de mielina, e a bainha de mielina é composta pelas células do algodendrócito, elas vão dar velocidade nessa transmissão do impulso, então é importante que a gente tenha axônio e bainha de mielina em volta. Um conjunto disso vai formar o trato de substância branca. Então, o trato de substância branca, ele é uma estrutura extremamente alinhada e compacta. A gente não espera surpresas dentro do trato. A gente sabe que vai ter axônio e substância branca, axônio e substância branca, axônio e substância branca. E algum espaço entre eles. Então, o espaço, ele se torna muito mais fácil da água passar ao longo desse eixo do que contra esse eixo. Por isso, aquela representação dos aspargos. E essa medida de direcionabilidade da molécula de água é o que nos dá a medida de anisotropia fracionada, que é a FA, como a gente conhece, frete no anisotrope, e que é o que está escrito lá nos artigos. Então, qual é a importância da anisotropia fracionada? É ela trazer essa sensação de integridade do trato. Para que a gente olha isso? Muitas vezes, a gente vai olhar isso, então você vai ver a molécula caindo mais nessa direção, na mesma direção. E o que eu busco? Se eu tenho uma alteração focal de trato, se eu tenho uma alteração focal num trato de substância branca, como, por exemplo, num trauma que eu tenho uma laceração, numa lesão desmelinizante que eu perco uma região daquele exônio ali, da bainha de melina daquele exônio, eu vou abrir um buraco no trato de substância branca. Então, abrindo esse buraco, eu vou facilitar com que a difusão não seja mais feita só naquele eixo principal, mas também ao longo dele. E aí, como é que a gente mede isso? A minha anisotropia fracionada vai cair? Sim, a anisotropia fracionada vai cair. Se ela era predominantemente nesse eixo, a direção da molécula de água, da difusibilidade extremamente alta, agora ela passa a ser menor, porque ela vem para cá, mas aqui, ela pode abrir. Então, eu perco nesse eixo e ganho no outro eixo. E essa aí é a representação do que a gente deixa de ter. uma esfera para ter uma elipse e depois voltar para a esfera. O que é isso? Quando eu falei, lá no início, que a difusão da molécula de água era isotrópica, ou seja, ela ia para qualquer lugar, no momento que eu coloco lá o trato de substância branca, no momento que eu coloco o macarrão dentro da água, ela deixa de ser, para qualquer lugar, uma esfera e se torna uma elipse. Ela se torna predominantemente num eixo, que é o que a gente chama do principal eixo, que é o eixo E1, é o eigenvector 1. Isso aqui tem um valor. E esse valor de E1 vai se somar com os outros valores para compor o valor final da FA, que é o que a gente mede. Além disso, a molécula, e a gente está pensando aqui em três dimensões, ela difunde nesse eixo, nesse que é perpendicular, e nesse que é perpendicular para frente. Então, esses outros dois eixos, que é o que a gente chama de eigenvector 2 e eigenvector 3, eles também têm valores. E um pode ser menor que o outro. Um pode ser igual ao outro. Isso vai depender do quê? Da proximidade entre uma bainha de mielina e a outra. Então, se eu tenho axônio e bainha de mielina, axônio e bainha de mielina, está muito perto. Mas se essa bainha de mielina aqui está ruim, e eu só tenho meu axônio, eu aumentei esse espaço. Se eu difundo para cá, eu difundo menos para cá. Então, é mais ou menos esse raciocínio que vai compor o cálculo da anisotropia fracionada. Então, se eu começo a abrir buracos ao longo daquele meu eixo, eu começo a ter redução do valor de FA. E isso se traduz clinicamente como eu tenho lesão ali. Para vocês, vai se traduzir como naquele artigo? Eu estou compactando o meu trato. Eu estou tornando aquilo ali mais eficaz. Então, teoricamente, eu saio de uma anisotropia fracionada, que já é alta, porque eu não tinha lesão, para uma anisotropia fracionada mais alta. Isso a gente entende como um ganho de função. Olhando a estrutura. É importante a gente ter esse conceito de que o DTI, ele olha a estrutura. Ele não olha a função. Ele não está olhando a capacidade, por exemplo, de plasticidade neuronal de função. E sim, de reconstrução de tecido, por exemplo. Quando a gente tem uma lesão. No caso que a gente não tem lesão, a gente vai pensar que existe uma reorganização da estrutura em prol de gerar mais efeito funcional. Que é o que vocês querem. É medir como a anisotropia vai trazer esse dado da estrutura, para eu jogar na função. Muitas vezes, o artigo, ele se referia a momentos de falar, ah, você ganha em função. Mas, na verdade, o que a gente mete é a estrutura. Para medir função, a gente usa outra sequência, que é o bold, que não é o nosso foco de hoje. A gente está falando mais da estrutura, da substância branca, que faz parte da estrutura que vai levar toda essa informação. Então, voltando aqui para o nosso eigenvector, o E1, o E2 e o E3, eles vão ser cap... O valor deles é que vai determinar o nosso valor de FA, da anisotropia fracionária. É uma relação linear? Não. É uma fórmula gigantesca, um cálculo que só os matemáticos vão entender. Mas, na verdade, ela é extremamente importante para trazer esse tipo de informação. Além disso, o que a gente consegue extrair com esse valor de E1, E2 e E3? A gente já viu na literatura, existe um artigo de 2002, se eu não me engano, do SOM, que é uma das referências lá, que é usada para um artigo feito em ratos, e é a nossa grande referência para usar esses padrões de difusão, outros, né, esses outros parâmetros que são adquiridos no DTI, que é a difusão radial e a difusão axial. A difusão axial é igual ao E1. Então, o valor daquele principal eigenvelho é igual à difusão axial. E ela vai estar muito relacionada à integridade neuronal. E a difusão radial, que é um outro segundo parâmetro que a gente também consegue trazer a partir do valor desses eigenvelhos, é a difusão radial. Então, E2 mais E3 dividido por 2 é igual à difusão radial. Isso aqui é bem direto mesmo, uma média bem direta. Na verdade, a gente faz E2 mais E3, são valores pequenos, né, são aqueles dois eigenvectors menores, divide por 2, aí você tem um valor X de difusão radial. O que a gente objetiva com isso? Mostrar que houve alteração da bainha de merina. Então, quando a gente olha aqui, a gente sabe que tem o axônio, a bainha de merina envolvendo, como eu falei. Se você tem uma perda predominantemente axonal, você vai ter mais alteração da difusão axial. Se você tem uma perda predominantemente de bainha de merina, você vai ter uma alteração de difusão radial. E aqui a gente vê a foto da micrografia, né, do neurônio. Então, aqui o neurônio, o axônio, e esse pretinho aqui de aspecto lamelar, a bainha de merina. Então, esse é o aspecto característico. Aqui a gente está vendo um do lado do outro. Imagina se isso aqui se perde, esse pretinho aqui se perde. A gente vai ter aumento desse espaço entre os neurônios, entre os axônios, e, portanto, você vai aumentar a difusão nesse sentido, ao invés de nesse sentido, que é o sentido como se estivesse entrando na tela, que, teoricamente, está ao longo do eixo do axônio, e, portanto, seria o principal eixo de difusão, de direcionabilidade. Então, além da gente usar a FA para medir essa questão da integridade do trato, a gente consegue utilizar esses outros dois parâmetros para ver se eu perdi integridade, eu perdi, basicamente, levando por desmerização ou levando por lesão neuronal. Por que isso é importante, por exemplo? Porque a gente vê, a minha área de estudo principal, que é a esclerose múltipla, a gente vê muitas vezes que o drive principal é relacionado à desmielinização. Só que você vai me dizer, ah, mas o axônio, ele morre sem bainha de mielina. Sim, mas isso é um efeito mais secundário. Ele não morre imediatamente, ele vai ter disfunção e, tardiamente, o axônio pode degenerar. Mas a gente mostra, por exemplo, que você tem uma alteração importante de RD. E, às vezes, a gente mostra que você tem uma interação importante de AD associada também. Então, se você tem essa alteração de AD, você está falando que você já tem uma perda mais irreversível do tecido. Porque o axônio não vai voltar. Só vai voltar a bainha de mielina. Então, assim, hoje, algumas medicações, a gente ainda não tem isso, mas a busca grande é para você tentar resgatar essa bainha de mielina usando drogas que consigam fazer uma remielinização satisfatória e, consequentemente, diminuir esses valores de RD e aumentar o valor de FA. É um dos raciocínios que a gente usa para tentar melhorar o comportamento desse paciente. Então, a gente está relacionado a isso. E algumas das aplicações que a gente vê também na prática clínica e em outras, no início, a gente fazia muito baseado com o ROE. Hoje, a gente tem técnicas mais avançadas. Aqui, a gente está vendo o ROEzinho. Você coloca aqui na posição, aqui é um pouco caloso. Isso aqui é uma raciocínio do plano sagital. Sagital é como se você estivesse me olhando de lado aqui, bem na linha média. Então, a gente está vendo aqui frontal, parietal, occipital, cerebelo, tronco cerebral. E aí, aqui é o corpo caloso, aquela grande fibra de interconexão entre hemisfério. E essa conexão, como é uma fibra de conexão, ela é extremamente alinhada. Ela é um exemplo muito característico do que é um trato de substância branca íntegro e alinhado. Então, a gente vendo esse alinhamento dele aqui, a gente busca os valores e mostra que, por exemplo, na esclerose múltipla, mesmo em pacientes que não tenham lesão, você tem uma alteração da anisotropia fracionada. E o que isso significa? Que existe um padrão difuso de acometimento do cérebro, que embora a gente não veja na sequência convencional, o FLER, o T2, que é onde a gente vê as lesões que brilham, a gente sabe que o cérebro está difusamente doente. Ou seja, eu tenho perda da integridade apesar de você não ter a lesão física e estrutural. Isso é o que a gente chama de substância branca aparentemente normal, que é um conceito bem comum nas doenças de mil e de santos, principalmente na esclerose múltipla. Então, isso aí, vocês, talvez lendo artigos não só do benefício, partindo do benefício de uma pessoa linear, como estava, quer dizer, é sedentário, é obeso, mas enfim, não tem uma outra doença sem ser obesidade, e a gente não sabe muito bem o que a obesidade vai causar nesses tratos, mas não é uma pessoa que teve um trauma, por exemplo, e precisa regenerar aquilo ali, ou não tem uma doença crônica de sistema nervoso central. Na verdade, vocês vão partir de um zero normal para alguém que vocês querem melhor, mas muitas vezes a gente investiga de alguém doente, que teoricamente não está doente, mas está pior, porque existe uma lesão à distância que acometeu também aquela região ali, ou de uma forma direta por conexão, como a gente vê nas degenerações valerianas, que a gente chama, ou de alguma forma porque existe uma doença difusa, como é a infiltração inflamatória que existe nas doenças desmerizadas. Dá para fazer na medula? Dá também, é mais difícil. Então, aqui a gente vê um mapa de FA colorido da medula cervical, e aí você tem como medir esses valores e também ver qual é a variação de FA, de RD e de AD, dependendo do pré e do pós tratamento como vocês fazem, do pré e pós doença, controle versus doença, enfim, das comparações que forem mais efetivas para serem feitas. E aí, tem um outro artigo até que o Walter me encaminhou como referência para a gente falar hoje sobre os pós-processamentos relacionados a dar um passo a mais, a gente não ficar somente nessa avaliação por ROI de FA, né? Então, você tem um valor focal, sempre que você faz uma avaliação por ROI, a gente fica um pouco meio capenga, porque você coloca o ROI onde você quer, então você pode gerar o resultado que você quer. Todo pós-processamento com ROI, e o ROI é você colocar aquela bolinha, né? A região de interesse, ele gera mecanismos de você ter uma crítica do seu artigo e de falar, bom, você botou aqui, mas como é que eu vou saber que eu tenho que colocar exatamente ali? Você não consegue reproduzir. Então, existem outras ferramentas hoje de pós-processamento do DTI para permitir com que essa reprodução não seja só linkada a isso. E uma delas é o que a gente usou nesse artigo aqui, que é o TBSS, Tract-Based Special Statistics, que a gente usou nesse artigo aqui também com relação aos pacientes de neuromielite óptica. Então, qual é a ideia disso aqui? Na verdade, agora, eu não vou botar o ROI só lá, como a gente fez ali no corpo caloso. Eu só tenho o valor de FA, de AD, de RD, o que for, nessa localização. Agora, eu vou ter o valor de todo o cérebro. Então, o que que esse programa, o que que ele faz? Ele projeta os principais tratos de substância branca de um grupo de pacientes, e é que a gente está falando sempre de grupo de pacientes. Se você tem 10 doentes e 10 não doentes, 10 pré-exercício, 10 pós-exercício. Aí você diz que são dois grupos diferentes, que você quer ver a diferença entre eles. E aí você vai pegar o programa, ele pega, ele divide a cabeça em rózinhos pequenininhos, em voxels, como a gente fala, e ele vai botar, alinhar todo o voxel de um com um com uns 10 pacientes, que vão ser iguaizinhos àquele pedacinho, iguaizinhos ao outro pedacinho. É igual a televisão, porque a gente vê o pixel da televisão, é exatamente isso que a gente tem na imagem do cérebro. Toda pixelada, e aí cada pedacinho daquele vai ser igual em todos os pacientes, antes e depois. e aí ele soma isso tudo e cria essas linhas amarelas, ver, desculpa, verdes, que a gente chama de esqueleto. Esse esqueleto aqui é a representação dos principais tratos de substância branca de todo aquele grupo que está sendo estudado. Então, aqui no caso, seria um de todos esses 20 sujeitos que eu tenho de estudo. E aí ele mesmo roda as estatísticas e mostra, olha, em relação a esse voxel aqui, pequenininho, que você está vendo aqui, vermelhinho, deu diferença entre o grupo A e o grupo B. E aí eu te mostrei aqui. Esses amarelinhos todos deram diferença, mas esses verdinhos aqui, não. Aqui eu não consegui identificar se houve mudança ou não de anisotropia fracionada. Então, isso aqui traz para a gente, elucida muito a nossa cabeça do que você está vendo. Da onde está a lesão? A alteração se torna muito mais visual do que a gente colocar simplesmente o rói em algum lugar. Então, essa abrangência que o TBSS trouxe, muitos artigos foram publicados com isso, vocês vão ver muito uso, né, dentro da medicina especificamente, nas doenças desmedinizantes, porque mostra como é um padrão difuso de doença, mostra realmente onde tem essas correlações. Doença psiquiátrica usou muito isso aqui também. A gente vê aqui, por exemplo, nesse mapa em amarelo, é onde os pacientes com neuromelite óptica têm alteração de anisotropia fracionada em relação aos pacientes com trolhos. O que isso quer dizer? Que mesmo que eu não veja a lesão no FLER, eu estou vendo que a anisotropia fracionada ali está reduzida. Então, eu tenho uma doença intrínseca da substância branca que não está aparecendo. O que isso traz de informação para você? Que a gente faz a ressonância e olha o FLER e acha que o paciente está de um jeito, quando a gente olha aqui, a gente vê que ele está muito pior, porque tem muita doença oculta que só está sendo detectada por uma sequência que a gente chama até de funcional por conta da capacidade de avaliar esse padrão intrínseco de alteração de difusão de água. Em vermelho, por exemplo, nesse caso, eram as alterações de difusão axial. então, a gente vê a gente vê aqui o vermelhinho mostrando lesão do trato do córtico subcortical desculpa, aqui a difusão radial então a gente vê que existe um padrão também de acometimento por desmelinização no tronco cerebral e aqui a gente vê um padrão de difusão axial mostrando também que existe perda neuronal associada. Então você consegue no mapa falar, ó, agora eu quero olhar a FA, agora eu quero olhar a difusão radial e agora eu quero olhar a difusão axial. E aí você correlaciona, por exemplo, que esse voxel aqui, ó, ele tá mais relacionado a um tipo ou outro de difusão e, portanto, você pode dizer que aqui você tem mais alteração relacionada à desmelinização ou a perda adicional, por exemplo. E isso vocês têm capacidade de fazer também com relação à melhora do exercício físico. Então você melhorou a AD ou a RD? Melhorou as duas? Também acontece. Mas melhorou, será que o exercício tem um potencial de melhorar a milinização e com isso aumentar a velocidade de condição? Ou será que ele tem uma capacidade de hipertrofiar o neurônio? Então, assim, a gente tem que entender também o que que um aumento de FA relacionado à AD significa. Pra mim, por exemplo, é mais fácil entender porque eu tô falando de doença. Eu tô falando que eu perdi. Então, se eu perdi FA ou se eu perdi alinhamento, eu posso dizer se eu perdi de imenização ou neurônio. Pra vocês pensar se vocês estão ganhando de imenização ou se vocês estão ganhando neurônio, exige um pouco mais até de patologia pra justificar tudo isso. fazer uma pergunta e também um comentário do Fernando. Muitos dos membros lá do laboratório de resistência do exercício investigam o efeito do exercício no envelhecimento. E muitas vezes é isso que acontece. A gente percebe que as intervenções de exercício de hipóteses freiam esses efeitos deletérios do envelhecimento ou até do agravamento da doença de Alzheimer e a gente não vê uma melhora desses efeitos. Simplesmente a redução dessa curva está ficando e isso já é uma vitória. A gente costuma dizer que quando a gente está fazendo uma intervenção com idosos e principalmente aqueles que já tem já estão com diagnóstico Alzheimer ou de alguma outra tecnologia quando não há um declínio é uma vitória. É isso que a gente percebe na prática atuando com idosos no envelhecimento. Eu queria dizer para você que foi muito para essa primeira parte eu já achei muito esclarecedora e como a gente pode trazer informações a partir desse tipo de exame que eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta principalmente para ser investigada em relação ao efeito do exercício físico e conforme tanto a neuroimagem vai evoluindo eu acho que as pesquisas nesse campo também precisam e infelizmente é muito difícil a gente fazer pesquisa com exames de neuroimagem não é uma coisa fácil e a primeira primeira pergunta seguir o objetivo ligando para essa área é dentro você falou muito que você trabalha com doença você muitas vezes quando chega ali para fazer um exame de neuroimagem é um indivíduo que chega com indicação médica com uma patologia já esperando ter algum resultado ali com uma patologia que não existe no caso quando a gente vai fazer pesquisa com exercício físico e muitas vezes a gente não tem nenhuma patologia a gente não tem uma indicação médica por isso e se torna realmente uma dificuldade quais são os caminhos como é que você vê esse caminho para se realizar pesquisa sobre o efeito do exercício físico no cérebro levando em consideração toda essa questão estrutural que não é fácil mas quais são os caminhos para que isso aconteça quais são os tipos de pesquisas que são mais fáceis de serem realizadas o que é mais factível do cérebro é então sempre que a gente olha a doença fica mais fácil porque você tem um doente ou não doente e você sabe que perdeu alguma coisa na doença de melinizante a gente sabe muito que você perde a melina então é mais fácil a gente olha para aquele ponto quando você quer melhorar e aí era basicamente isso que eu estava falando agora você acredita que você vai melhorar o número de célula a potência daquela célula a potência da transmissão então assim na verdade quando a gente aumenta o FA a gente tem que criar é mais contra intuitivo a gente tem que pensar o que aquilo ali pode estar influenciando dentro da estrutura cerebral então uma das opções lá dos artigos que eu vi era exatamente essa questão do criar mas assim criar neurônio é uma coisa mais complexa ainda mais em curto prazo eu acredito mais numa potencialização do que já existe e aí não é bem o mecanismo de plasticidade porque a plasticidade você troca de lado mas talvez de potencializar até então será que você melhora a capacidade de transmissão do seu impulso e aí você muda as células da glia o óleo o próximo que faz a bainha de melina e aí você diminui o espaço você cria uma orientação maior você na verdade compacta aquele trato mas não porque você perdeu o líquido mas sim porque como a gente vê no edema por exemplo um paciente tem edema tem uma FA baixa e aí você perde o edema daquele trato o trato fica mais compacto mais orientado então você ganha trato orientação mas eu acho que o exercício seria mais de questão estrutural isso e de questão funcional acho que o bold mostra muito isso você mostrar novas áreas de ativação cortical aí sim você chama para plasticidade para essa reorganização das redes funcionais que a gente tem hoje já conhecidas e que podem acoplar umas com as outras podem potencializá-las podem funcionar melhor sem necessariamente ter uma influência estrutural estrutural por exemplo simplesmente funcionalmente isso está muito bem assim descrito nos estudos mais recentes sobre o efeito do exercício no cérebro e aí você tem duas vias a questão estrutural mais relacionada ao efeito neurofisiológico a produção de BDNF e outros que estão associados com essa neurofisiacidade com a neurogênese com a sinatogênese com a angiogênese mas é como eu falei inicialmente tem muita relação com o tipo de exercício físico que é feito porque o efeito dessa neurofisiacidade de uma ativação mais plural do cérebro de áreas diferentes áreas relacionadas áreas atencionais áreas de planejamento principalmente relacionadas ao córtex pré-frontal isso vai estar muito relacionado ao tipo de exercício qual a complexidade do exercício como é que está esse ambiente emocional durante a prática porque na verdade o exercício acaba sendo uma sequência de tarefas de alta complexidade cognitiva você está por exemplo vendo uma roda de cacueira você tem uma série de tarefas cognitivas que feito de maneira crônica além do efeito neurofisiológico próprio propriamente relacionado à intensidade do exercício você tem uma sequência de tarefas cognitivas que estão acontecendo ali através da tarefa motora mas a tomada de decisão planejamento e tudo isso em frações de segundo de segundos então isso é muito importante o tipo de exercício físico nesse momento porque fala exatamente do comportamento sedentário dessa relação um tempo de tela com a estrutura cerebral então esse artigo um artigo que foi publicado agora em 2020 um artigo do grupo da Universidade de Granada na Espanha esse foi liderado pelo doutor Juan Pablo Savala e esse estudo é um estudo de corte transversal com 99 crianças com sobrepeso ou obesidade de 8 a 11 anos e aí esse estudo usou três testes para fazer três instrumentos diferentes primeiro de comportamento sedentário o Youth Activity for Life Spend ou seja um instrumento para avaliar o nível de atividade física dessas crianças o Kaufman Brief Test que é um teste de inteligência mais amplo de funções executivas também mas outras habilidades cognitivas e a estrutura cerebral através de um exame de ressonância magnética e a questão era será que esses comportamentos sedentários podem estar relacionados ao volume da substância cinzenta e agora a gente está falando do corpo neuronal não dos tratos accionais e os resultados que foram apresentados assistir televisão foi associado ao menor volume de substância cinzenta em seis diferentes regiões do cérebro jogar videogames videogames em três regiões do cérebro e o tempo sedentário total em duas regiões do cérebro e as duas regiões foram relacionadas de forma limítrofe à inteligência e a conclusão foi que o comportamento sedentário pode ter um potencial de influenciar negativamente a estrutura do cérebro por sua vez a inteligência de crianças com sobrepeso ou obesidade algo de suma importância nesse momento onde cada vez mais as crianças estão de frente para a tela e assim de uma forma muito sem para mim muito sem sentido até hoje eu não consegui alguma resposta que fosse satisfatória do porquê não retorno mesmo que parcial aqui não estou eu julgando se é certo retornar ou não mas já que a escola retorna porque a escola vem ainda sem educação física no momento que retorna visto que a gente tem espaços na educação física geralmente feito em uma quadra geralmente muito mais arejada do que uma sala com um número reduzido de crianças e a criança com uma falta enorme de movimento e de estímulo de socialização estímulo afetivo que está ali na prática de exercício físico também e a criança está sem esse estímulo e está ali presa na tela então esses resultados desse estrutural na massa cinzenta realmente são muito resultados importantes que devem ser considerados até para a gente pensar no tempo de tela porque tem aí uma recomendação do American College com o tempo de atividade física em atividade física para a saúde que quando a gente olha a gente vê será que isso está legal que a gente fazer trinta minutos ou sessenta minutos para as crianças de atividade moderada vigorosa por dia depois ficar dez horas sentado de frente com a tela será que a gente consegue será que isso como isso afeta esse estudo mostra para a gente que esse tempo sedentário ou seja não é só aumentar o nível de atividade física a gente tem que ter qualidade dessa atividade física e tem que reduzir o tempo sentado e a escola infelizmente não permite muito isso quando tira educação física menos ainda mas eu queria que você falasse um pouco desse estudo que utilizou esse que já está fazendo uma outra análise de estrutura de massa cinzenta é então com relação a avaliação da dos volumes cerebrais a gente tem algumas técnicas que conseguem oferecer isso hoje para pesquisa a gente já tem uma linha toda de pesquisa e tem uma linha mais agora até de uso clínico alguns cuidados a gente tem que tomar com relação quando a gente fala em volume cerebral primeiro é como esse volume está sendo ferido ele tem que ser corrigido para o tamanho da cabeça se a gente está falando em criança então você tem todo um atlas direcionado para o tamanho cerebral da criança então assim será observar durante a metodologia o que ele usou ele usou o SP o SPM12 que é uma das ferramentas que tem para medida de volume e na verdade como isso está sendo corrigido muitas vezes a pessoa quer na tentativa de buscar um resultado positivo de atrofia ou não acaba dando um volume que não está sendo corrigido para o tamanho da cabeça então se a pessoa tem uma cabeça pequena e o volume é pequeno está ok porque a gente está falando de coisas pequenas se ela tem uma cabeça grande mas eu tenho um volume pequeno eu tenho que corrigir isso para o tamanho da cabeça e para a quantidade de líquor que tem lá dentro para a criança isso não é tão importante mas como vocês tem uma linha de pesquisa de 12 também tem que pensar muito sobre isso muitas vezes o tamanho da circunferência é um tamanho e ele fala muito em batch que é para você extrair o batch é brain extraction tool que você tira tudo então são passos do pós-processamento importante eu estou olhando esse volume cerebral considerando a calota craniana considerando o líquor considerando até a pele tudo que vai na imagem e aí eu faço um volume proporcional a isso ou eu faço um volume absoluto e aí você comparar volumes absolutos não tem muito sentido porque se é uma criança pequena ela é pequena se é um cérebro por exemplo de um adulto idoso a gente sai então a cabeça dele vai ser maior não porque tem trocefalia e a cabeça crescer não é isso o espaço que existe para aquele cérebro que foi medido é menor então isso é um dos pontos sempre que a gente tem que levar em relação ao que você está medindo naquele volume cerebral e aí você tem várias ferramentas para fazer isso você tem a ferramenta do free surfer que é a mais tradicional é uma medida é uma ferramenta bem interessante normalmente hoje nos computadores mais rápidos ela ainda leva um tempo ímpar para o processamento de um paciente normalmente são 24 horas você tem que saber mexer na ferramenta você vai botar vários parâmetros ali e ele vai te dar uma imagem bem legal do que você tem de volume individual e aí sim corrigido mas num estudo de grupos como esse por exemplo ele consegue te mostrar você falando quem é grupo A e quem é grupo B pré exercício pós exercício como você está falando aí o paciente as crianças que estavam sem atividade com atividade física e aí você compara isso ele te mostra clusters como ele chama ele usa essa palavra mesmo no artigo focos né de isso ele sempre te dá as coordenadas por isso que tem sempre um eixo x, y, z aí ele mostra os focos os pontos que aquilo ali pode ter melhorado o espessamento cerebral vamos dizer assim né o free server fala muito o espessamento onde aquele córtex ali está mais espessado o que isso reflete aí é anatompatologia né assim como a gente como você falou o TNF aumentou o volume aumentou o número de neurônio aumentou a a sinapse né e aí ocupou mais volume existem outras ferramentas também existe o Siena que é do próprio Sielo que é o que faz o DTI hoje a gente tem na prática clínica por exemplo se você for fizer um T1-3D que é uma sequência super pré-estabelecida para fazer esse tipo de análise ele te dá um relatório você sai da clínica com um relatório mostrando onde como está todo o seu volume cerebral fragmentado então qual o volume do hipocampo da amida do lobo temporal do lobo frontal e aí você volta um tempo depois e ele vai comparar esse volume que você tinha inicial com esse volume de agora e já te dá inclusive no laudo né no report que ele dá ali qual a diferença pré e pós o que que melhorou o que que piorou né isso tem sido usado para o Alzheimer tem sido usado para algumas doenças degenerativas com aspecto crônico mas que já mostra até que existe um caminho de inteligência artificial funcionando nisso aí para conseguir reconhecer de forma melhor essas áreas de volume né volume cortical e volume cerebral como um todo até é esse estudo esse estudo interessante interessante assim precisa a gente precisa avaliar esses detalhes que você colocou que eu acho que é importante e aí é daí é muito importante que a gente entenda mais sobre os exames de neuroimagem sobre essas peculiaridades até para a gente poder ter uma análise mais crítica dos artigos muito importante a gente precisa estar olhando e estar vendo isso de forma crítica mas eu acho que o interessante foi ter visto essa correlação ou seja com o menor tempo na verdade ao contrário com o maior tempo de tela e menor estrutura cerebral ou seja aí a gente vê também na literatura que existem outros artigos que tem referenciado nessa mesma direção mas de qualquer forma é algo que a gente precisa estar olhando e eu acho que é uma coisa fundamental né porque no meio da quantidade de artigos que são publicados a todo momento a gente não pode estar considerando tudo que é publicado como uma é uma cientificamente está ali tem método mas é para isso que serve exatamente a revisão por pares e não só isso né para a gente como o pesquisador está ali entendendo sabendo criticar cada artigo acho que isso é fundamental então essa essas questões de como ele faz como ele trata esse pós como você falou esse trabalho pós-processamento parece ser muito importante para a qualidade dos estudos de neuroimagem pelo que eu estou percebendo da tua até agora eu acho que parece que isso é uma questão fundamental né essa todo esse tratamento posterior e essas verificações que possam ser esses critérios que podem aí garantir a fidelidade desses dados que são coletados correto? É na verdade eu vou até dar um passo atrás sempre que se começar um estudo de neuroimagem isso aí eu recebo muito e assim eu vejo que as pessoas não tem muito esse entendimento em qualquer área você tem que pensar o que você quer porque a gente não consegue extrair da imagem o que você não fez né então assim eu estou com um problema agora com um estudo que a médica chegou com um pacote de coisas para mim e ela quer fazer uma tratografia que não dá porque não foi adquirido para dar então o planejamento o estudo com a neuroimagem começa do planejamento então você vai falar eu quero fazer uma medida de volume então você precisa obrigatoriamente incluir um T1 3D se você falar que eu vou fazer um exame de crânio em todo mundo não é rotina né então o planejamento do estudo tem que vir ser discutido com quem vai fazer essa imagem para a gente conseguir inserir o que precisa ser feito né você adquirir o DTI por exemplo no plano axial muda de você adquirir no plano coronal e muda de você adquirir no plano sagital cada um que você adquire são 5 minutos de máquina isso aí se você adquirir só num plano são 5 minutos se você adquirir nos 3 são 15 e muitas vezes você vai adquirir à toa porque você não precisa usar em outro plano então assim isso é um ponto inicial vocês que tem projetos né surgindo projetos é buscar qual é o dado de imagem que vocês querem porque aí a gente tem que pensar qual vai ser a melhor forma de adquirir aquilo e aí parte para a parte do próximo acessamento na verdade um artigo eu antes da radiologia gostava de ler artigo na discussão vou ver o resultado aqui mas na discussão que o cara vai me dizer o que aquilo ali como eu vou usar aquilo ali né e hoje na radiologia eu vejo muito que eu vou lá no método primeiro não porque eu quero replicar mas porque eu quero ter certeza de que a coisa foi feita da forma certa na minha questão exatamente a mesma quando a gente foi ver lá na intervenção quando a gente quer explicar o efeito do exercício físico você está comparando a mesma coisa você vai dar um remédio vai dizer que esse remédio fez um efeito mas na verdade esse remédio tem só a embalagem daquilo ali mas o que está dentro é outra coisa é a mesma coisa quando a gente tem exercício físico exercício aeróbico e tem muitas outras coisas dentro desse pacote então o método com certeza é fundamental para a gente poder entender o que está acontecendo para ver se a sequência foi feita da forma adequada se a interpretação se o pós essa manipulação toda foi feita da forma adequada se usou um software que é o que está estabelecido no mercado para usar esse tipo de pós-processamento ou muitas vezes estudo americano então que vem aquelas universidades grandes tudo deles é software que eles desenvolveram quer dizer é até difícil de você replicar como é que você vai usar um software da universidade sei lá da onde da NIU o cara fez lá ele não vai te dar o software para você replicar e aí assim o DTI por exemplo o T1 não essas medidas de volume elas são muito replicáveis dependendo em vários softwares porque é tudo muito estabelecido por voxel mas o DTI é uma medida extremamente variável a gente sabe que se você adquirir em máquinas diferentes em marcas diferentes e aí não tem melhor ou pior só tem diferente mesmo se é Simen se é GE se é Philips são as três principais do mercado você tem que fazer um estudo numa só você não pode misturar todo mundo então é difícil você pegar de vários centros quando você faz isso para algumas técnicas para o DTI isso é difícil para o BOLD isso é difícil mas para o T1 não é então por exemplo se você está pensando numa metodologia que você vai juntar exames de vários lugares é melhor você seguir uma metodologia de volume e dar uma metodologia de integridade tessidual como a gente vê no DTI é é é de a gente encontrar agora eu fico assim a gente já está aí com 56 minutos de live e eu acho que é legal a gente não estender muito até para eu também não te pegar tanto do seu tempo que você teve uma disponibilidade aí para atender e para poder conversar com a gente e trazer tanta informação importante mas eu também queria finalizar assim perguntando para você entre os diversos diversas técnicas de neuroimagem e o que você acha que assim se tem aí um pesquisador da área de neurociência do exercício que está querendo é está querendo fazer algum alguma pesquisa nessa área utilizando algum exame de neuroimagem se a gente vai falar de efeito de exercício físico e que isso talvez seja a coisa mais difícil então vou já jogar para lá o que é mais difícil de fazer a gente viu que a intervenção o estudo randomizado controlado que tinha era um estudo com menos de 20 um N de menos de 20 e que normalmente para uma intervenção de exercício é muito pouco mas para o exame de ressonância magnética já para um estudo que usa esse instrumento usa a avaliação com ressonância magnética já está excelente porque é muito difícil de a gente conseguir não só pela estrutura de conseguir o equipamento conseguir o apoio para fazer isso mas conseguir fazer esse exame antes fazer depois de todo esse grupo porque sempre há muita perda durante o processo e aí a gente perdeu e logicamente em tudo que estudo tem perda isso faz parte é um lugar comum da pesquisa mas o que você vê qual seria a estratégia mais factível o caminho mais fácil o tipo de exame que você acha que seria mais fácil a gente avaliar o efeito do exercício físico na estrutura cerebral é difícil mas eu não vejo muita saída além da ressonância não sinceramente porque primeiro que é um exame longo muita gente nem tolera ficar aquele tempo todo ali eu acredito a tomografia eu acho que não traz dado nenhum porque a gente vê coisas muito grosseiras e a gente está falando aqui do voxel da menor estrutura viável da imagem a gente não está falando de um suco cortical grande ou a gente não tem como medir isso na TC então eu não vejo muito além da ressonância e tem perdas não tem jeito o paciente não vai por mais que você dê de graça eu tenho pesquisa que a gente incentiva a gente paga para o cara ir lá o pessoal sai daqui mora em Niterói a gente sai de Niterói com a van fechada leva para a clínica e traz de volta e o cara fala pesquisa aqui no Brasil? no Brasil paga que legal saber não o pesquisador quer fazer porque ele quer mostrar o efeito da técnica dele enfim ele se disponibiliza a isso e o paciente não vai por mais que ele se sinta melhor por mais que ele achou que a cirurgia foi ótima mas o cara não vai então é difícil essa parceria é difícil e o N tem que ser maior ainda porque a gente tem que fazer muito para conseguir pouco exatamente é sempre difícil é e todas essas técnicas são comparativas então acaba que você precisa de um N normal e de um N com e sem exercício né então a gente tem que pensar que a gente vai ter disponibilidade das pessoas que não estão envolvidas naquilo ali para ir também então acaba sendo complexo mas quando a gente consegue é muito bom né sim é sempre uma é sempre uma batalha né fazer pesquisa é é é sempre uma batalha eu estou fazendo pesquisa dentro de escola pública é levando pesquisa para dentro da escola e é sempre difícil não só para conseguir a estrutura mas também para todo o ambiente dentro da escola que não é um ambiente do laboratório não é um ambiente próprio para pesquisa a gente tem que se adaptar a um ambiente escolar e tentar fazer isso sem atrapalhar esse ambiente escolar então não é uma tarefa fato também a gente tenta e a gente espera que cada vez mais pessoas como você estejam aí firmes nesse processo de tentar fazer pesquisa porque a gente precisa disso precisa nesse momento de tanta falta de importância dada a pesquisa a ciência a gente precisa fazer pesquisa e fazer de forma clara e de forma crítica para que a gente traga a qualidade e eu queria te agradecer muito por esse momento de aprendizagem para mim foi um momento muito importante de aprendizagem obrigado pela tua brilhante explicação foi super didático foi super fácil de entender tudo que você falou sobre difusão foi fantástico muito obrigado Obrigada você Walter foi um prazer acho que eu até falei demais a gente começa a falar e se empolga da situação eu estudei sempre muito DTI meu mestrado meu doutorado foram muito focados em DTI então é uma técnica que eu gosto muito e reproduzo muito então acaba que estou mais ali dentro da minha casa vamos dizer assim precisando de outras enfim outras eventualidades dúvidas eu acho que vão surgir estou à disposição eu queria aproveitar e falar do canal que eu desenvolvi agora para a imagem arroba Neuro Rádio em Pauta e tem aqui no YouTube também Neuro Rádio em Pauta lá tem esse vídeo de DTI ele está maior tem outras informações também sobre a tratografia que é até um dos temas que trata o artigo como você fazer o trato enfim prós e contras de tudo ninguém nenhuma sequência é 100% perfeita todas têm momentos bons e momentos ruins e o DTI não é diferente mas ainda traz muita informação fisiopatológica de tudo isso que está acontecendo com todas as transformações tanto das doenças quanto dos benefícios que o exercício ou que outras práticas podem trazer de bom para o cérebro ótimo eu te agradeço já coloquei aqui no chat para o pessoal ver e eu vou também pedir para o pessoal que quiser receber esses artigos manda para mim uma mensagem na nossa página do Instagram arroba Walter Corumim e tem que ir atento toda a gente está sempre postando novos vídeos novas lives trazendo informação sobre esse campo de pesquisa sobre a neurociência da ETC obrigado a todos